E agora para finalizar, vamos criar aqui o nosso projetinho para rodar no celular e vocês vão ver então que tudo estará então se conectando aqui ao nosso Windows Server aqui na web, ok? Beleza, vamos criar então rapidamente um projetinho aqui, eu vou adicionar aqui mesmo adicionar um new project, vai ser um multi-device application pegar aqui blank, ok, beleza pura, eu já vou fazer o seguinte, deixa eu já salvar isso aqui salvar aqui dentro do projeto 5, então aqui eu vou criar aqui um multi-devices client multi-devices, ok? só renomear ele aqui opa agora sim, vamos lá o form client beleza project 5 client multi-devices sempre é bom renomear aqui certinho pois você atrapalha nesses nomes aqui, então fica mais fácil de você se achar, ok? então beleza, o que eles vão botar aqui? isso aqui, vejo bem, é para a gente testar no celular então vamos botar o nosso dbx aqui o nosso SQL connection, né? em que, primeira coisa, então a gente vai se conectar aqui usando o that snap aqui não esquecer então de passar então o hostname que é o mesmo desse cara aqui o form client é o mesmo desse cara aqui, né? então a gente vai dar um ctrl c aqui, ctrl c e voltamos para esse cara aqui e ctrl v e já vamos ativar ele eu sempre esqueço de desativar o nosso login prompt aqui, beleza? vejo que já está ok vamos colocar um client dataset aqui aliás, primeiro vou botar aqui um provider connection certo? vamos pegar então sqlconnection aqui a gente vai pegar do server métodos f12 esse nome aqui que vai possibilitar então de comunicar com o server beleza? e para finalizar para finalizar aqui um client dataset, né? client dataset ok client dataset a gente vai pegar aqui o remote server s provider provider name certo? e agora está ok vamos ativar aqui está funcionando perfeitamente vamos colocar aqui um navigator um navigator botamos aqui no topo e ok e vamos pegar aqui também uma grade e vamos dar um all client para ela certo? vamos ativar aqui o nosso bind aqui e só que vamos fazer aqui as ligações aqui necessárias vamos trazer isso aqui um pouquinho para cá então vamos lá, deixa eu botar esse cara aqui assim o código o código eu vou soltar aqui na grade e também a descrição também vamos ligar aqui beleza ligamos aqui o db navigator e a princípio é isso vamos ativar esse cara aqui deixa eu ver será que eu não tenho nenhum registro lá? se eu não ganhei eu tinha não tinha bom vamos testar lá deixa eu adicionar esses campos aqui se nós testarmos isso aqui dentro do Windows vamos testar isso aqui na plataforma Windows veja bem, trouxe aqui o central né? perfeito vamos testar isso aqui lá central, era só isso? já não lembro mais o que eu tinha aqui vamos visualizar aqui era só o central então vamos executar isso aqui direto do celular no Android veja que eu já tenho aqui ele aqui tá? eu já vou executar ele vamos salvar esse cara aqui né? já vamos rodar ele aqui eu já estou com o... deixa eu... deixa eu ver se eu estou conectado aqui ah tá, eu vou permitir aqui que eu que eu consiga estar visualizando está carregando aqui então pra eu poder estar mostrando pra vocês já carregou, beleza show de bola ok então tá aqui pessoal agora é só a gente aguardar aqui ele finalizar aqui e a gente já vai testar eles vão ver então que a aplicação de vocês também aqui no celular já funcionando conectando com o Postgre lá no servidor web vejam que já está gerando aqui o... instalando o APK no celular agora acho que vai ser rapidinho, ok? vamos lá, vamos lá agora sim tá carregando aqui e olha aqui ó beleza, pura já carregando aqui claro que eu não ajeitei aqui o tamanho nada né pessoal eu poderia ter botado uma fonte maior ajeitado deixa eu fechar aqui o que importa é que ele está funcionando tá? aqui ó, tá vendo ali? deixa eu clicar aqui ó abrindo ali dar um novo aqui posso botar aqui o 2 aqui já ganhou né? vejo que ele ficou ruim a escrita tudo na verdade é questão de de ajeitar mas o que importa é o seguinte vamos ir lá para o nosso servidor aqui bairro visualizar dados ah ah, esqueci da o apply updates desculpem esqueci da um apply updates aqui aqui nesse client dataset aqui então depois de gravar after post aqui novamente esqueci pegar o meu client dataset aqui e dar um ponto apply updates eu vou aproveitar já que estamos aqui deixa eu dar aqui um depois de editar também tem a questão do delete mas eu vou fazer só o isso aqui poderia então dar uma ajeitada certo? você vê aqui então no coluna editor desse cara aqui pode vir aqui conforme eu já ensinei para vocês botar um código né coisa bem caprichada vou botar aqui um tamanho o tamanho eu acho que ficou bom e vão pegar a descrição vamos botar aqui então descrição certo? vão tá aqui uns 300 aqui de tamanho já vai ficar um pouquinho melhor e aqui pessoal tu pode também trabalhar aqui com a questão dos estilos certo? tu pode trabalhar aqui também com os tamanhos aqui que tu quer do fonte, tudo tu pode estar implementando aqui, tá pessoal? Basta vir aqui, mexer, altura, que nem aqui, a altura a gente tinha botado 30, eu vou botar aqui 35, né? 35 altura da linha, a quantidade, tamanho, tudo tem aqui, tu pode estar fuçando, tá ok? Deixa eu voltar já esse cara aqui, deixa eu salvar, vou rodar ele aqui, e vou dar um stop na videoaula, e quando ele terminar, deixa eu vou apagar esse cara aqui, sempre apague antes, tá? Apagando aqui. Ok, apaguei, vou aguardar então a instalação do novo, ó, já tá terminando aqui, na verdade já instalou, já está abrindo dentro do meu celular. Opa, veja que já ficou bem melhor, né? Estamos aqui então o código 12 aqui, braganholo, então veja que tudo é questão de você ir ajustando, né pessoal? Então, beleza, salvamos aqui, se formos lá para o nosso servidor, então vamos atualizar ele aqui agora, vamos visualizar aqui os dados, tá aqui o braganholo, tá certo? Se você quiser simplesmente alterar, não era pra ser central, era pra ser centro, né? Também pode estar alterando e depois tu faz o que tu quiser, excluir, inserir novos e tudo mais. Tá ok pessoal? Show de bola? Tá aí, foi o meu grande vídeo-aula já 11 minutos praticamente, e na próxima vídeo-aula a gente continua, agora você tem uma aplicação rodando, acessando os dados do posto de guri que está lá na internet. Um grande abraço, até mais e tchau!